A mim parece que o mais importante é mostrar como essa população, essas trabalhadoras e trabalhadoras vão construindo, têm construído ao longo desses séculos, não só noções sobre o que é a independência nacional, o que é pertencer a uma nação, mas também noções sobre o que é a liberdade. Eu acho que o 2 de julho é uma festa que, como ela lida com a memória popular e põe em confronto a própria história da independência, ela põe em diálogo essa memória popular e os fatos ocorridos lá no começo do império, ela é mais dinâmica no sentido de absorver algumas demandas que são dadas pela sociedade contemporânea. Eu digo isso porque a presença de mulheres, principalmente de mulheres negras, nesse panteão da independência, é algo que foi sendo inventado ao longo das últimas décadas do século XX e que fazem surgir, fazem nascer essas heroínas negras do processo de independência no século XXI. Eu acho que o melhor exemplo disso é Maria Filipa, uma personagem que não foi possível encontrar qualquer tipo de vestígio na pesquisa empírica, na documentação, vários pesquisadores já se ocuparam com essa tarefa e não encontraram, mas é uma personagem absolutamente plausível, se a gente considera a importância das mulheres nas lutas sociais. E aí o fato dela ter agora um corpo, um rosto, uma participação no desfile diz respeito à própria dinâmica da festa que reinventa essa história e, ao contrário, ao invés de automatizar as referências que são dadas por uma historiografia já consolidada, como faz no 7 de setembro, incorpora demandas. Então, há hoje uma demanda muito grande para que se tenha visibilidade sobre o papel das mulheres, especialmente das mulheres negras, nessas lutas sociais. Então, a festa faz isso. Ela traz para o primeiro plano esses personagens que, ainda que a gente não encontre vestígios, resistos, a gente não encontra as pegadas da Maria Filipa na areia de Itaparica durante as lutas pela independência, a gente sabe que é uma personagem plausível e é, hoje, uma personagem muito importante no processo de construção dessa memória nacional. O 12 de julho é uma forma de rememorar, de reafirmar a participação desses trabalhadores no processo de construção da independência. E, a mim, parece que o mais importante é mostrar como essa população, essas trabalhadoras e trabalhadoras vão construindo, têm construído, ao longo desses séculos, não só noções sobre o que é a independência nacional, o que é pertencer a uma nação, mas também noções sobre o que é a liberdade. Essa coisa intermitente de ficar mexendo com esse sentido, que não é um sentido abstrato, do que é a liberdade, de como ela pode ser conferida, como ela pode ser confirmada, como ela pode ser vivida no dia a dia, é o que faz o 12 de julho numa festa tão singular e tão relevante na própria constituição dessa ideia de pertencimento nacional que é feita na Bahia. Então, eu acho que os trabalhadores e as trabalhadoras, como são demandados para pensar o tempo todo sobre os limites da sua liberdade, sobre os desejos de liberdade, sobre as formas de ser brasileiro e brasileira, tomaram conta da festa, ou constroem a festa, no sentido de demarcar essa sua presença na própria nação. Talvez seja um exercício cívico popular fundamental para a própria manutenção dessa ideia de pertencer a esse país. tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto